Oi, my friends! Vim fazer pra vocês hoje um vídeo, né? De um produto que eu comprei na Shopee. Acabou de chegar, ó, essa comprinha maravilhosa da Shopee. Vocês sabem que eu sempre compro lá na promoção, né? Estava na promoção, eu peguei, ó. Vou mostrar pra vocês, foi da loja... Loja da Sabrina, tá? Vamos ver se eu vou gostar. Veio bem embaladinho, ó. Adoro vídeo de comprinha, por isso que eu resolvi colocar no canal. Não sei vocês, mas eu adoro ver as comprinhas dos outros. E também pra saber se o produto é bom, se vale a pena comprar ou não, né? Essa loja aqui, ó, veio o conteúdo, tudo, a declaração. Foi R$56,99, mas eu tive, tinha moeda, foi diminuindo, né? Tinha bastante moeda. Peguei essa calça branca, ó. Tô pensando em usar ela no Réveillon. Parece que o tamanho é bom, ó. Essa calça, ela é dessa marca aqui, ó. Pitbull, bem famosa, né? Como agora eu não estou comprando muita calça, no modo de casa vão, que parou de vir também, né? Mas vai vir, sempre vem, né? Acho que vai voltar novamente, mas não tá vindo tanto, né? Mas a Sawari tem na C&A também, tem outras lojas por aí. Vocês sabem que a Sawari é uma marca que é muito boa também, né? Mas daí eu resolvi comprar dessa marca aqui. É uma réplica da Pitbull. Não sei se é réplica, é uma calça Pitbull, olha. Mas eu acho que é pelo valor, né? Gostei, é uma, tipo uma sarja, assim, sabe? Um jeans mais fino, gostei, ó. Não achei tão fino, não. É mais grossa ainda do que a da Sawari da Sawari do Avon Mó de Casa, olha. Tem esse detalhe assim, ó. Gostei pelo valor, né? Eu peguei a número 40, tá? Dessa daqui. A outra que eu peguei foi dessa daqui, ó. Foi essa daqui que eu já abri, já usei, amei demais. Essa calça moderna e slim, o nome, tá? E a loja também é moderna e slim. Ó, ela tem essas costuras em caramelo, ó. E ela é um jeans bem clarinho. Até sujou aqui, que eu vou lavar ela, que eu já usei, né? E atrás, olha, gostei também. Atrás. Ela levanta bumbum, tá? Ela levanta bumbum. E eu gostei que tem essas duas costuras aqui, assim, ó. Essa eu peguei 36, porque ela era tamanho grande, my friends. Peguei 36, olha. 36. Vou colocar no corpo. Gostei, amei demais. Primeiro essa e depois a pitbull, tá bom? Essa daqui é a Sawari que eu tenho, jeans clara, ó. Essa é a Sawari. Eu já fiz resenha dela aqui no canal. Ela é... Olha, ela supermodela a Sawari, ó. Tá aqui, modela, né? Só que ela manchou na barra, my friends. Ela manchou. 38. 38, mas vamos ver a diferença, assim. Essa promete levantar o bumbum, olha, o jeito que ela fica. E vamos ver a outra, a Moderna e Slim, tá? O nome é Moderna e Slim. Olha, a veste super bem, ó. Supermodelou o corpo, né? Ela é mesmo, levanta bumbum. Moderna e Slim, o nome. Gostei bastante, ó. R$ 59,90 essa. Super amei. Na frente também. Ó, atrás. Super bonita. Vamos para colocar a outra agora, né? Serviu. Pra comprar calça, vocês têm que estar atentos sobre os comentários, tá? Olha, essa serviu também, a 40. Ficou boa. Se eu tiver essa pegada de 38, ia ficar muito apertada. E olha aqui, super mega modelou, ó. Super gostei, my friends. É isso, tá? Essas foram as comprinhas. Se vocês quiserem, eu deixo o link aqui, tá? Sempre eu deixo linkado pra vocês, né? Gostei demais, tô gostando demais das comprinhas na Shopee. Esse brinquinho aqui, Chanel, não saiu a cor ainda. Esse anel eu comprei no Flash, sabe? No... É promoção Flash. Ele foi R$ 1,79, ó. Diz que ele é banhado a ouro. Acho que eu deixei o link pra vocês já, né? Desse anel aqui. Então, é isso, my friends. Espero que vocês tenham gostado. Vocês acharam que modelou mais do que a Levanta-Bumunda, Salari ou não? Deixa aqui nos comentários, tá? Eu amo calçadinhos. Gosto bastante. Tô querendo pegar também uma roupinha que eu gostei lá, que tava bem uma promoção bem maravilhosa. Vou ver se eu pegar e eu faço o vídeo pra vocês. Quem gostou, não esquece de se inscrever, de deixar o seu like. Obrigada de coração pra quem está acompanhando o canal. Quem não está, não esquece, tá? Já se inscreve aí. É necessário que você ative a notificação, porque você pode perder muito vídeo legal, tá bom? Beijão, até outro vídeo. Vou fazer do Avon, tá? Que ficou pra fazer agora. Do novo creme da Avon. Vou fazer também das bases, tá? Pode esperar que eu vou fazer. Se eu não fizer hoje, eu já faço amanhã. Porque hoje aqui tá um calor pra fazer, assim, vídeo de base, né? Nossa, gente. Então, é isso. Mas amanhã eu já faço. Hoje é tarde, quando refrescar melhor, eu já faço. Beijão e até outro mês. Tchau! Agora eu vou ver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho